Samuel, conta pra gente um pouco sobre você Oi, eu sou o Samuel Silva Lima eu sou autista tenho 19 anos já terminei o ensino médio eu cursei vários cursos do professor Zé Otávio curso da disciplina de mapas e conte um pouquinho de quem é você do seu jeito, do jeito que você quiser falar isso. Eu sou a Manuela Traz, tenho 25 anos sou gaúcha, moro no Rio Grande do Sul, fiz meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em políticas públicas pesquisei sobre análise de formação de agenda governamental de políticas públicas para mulheres portadoras de endometriose olhando o estudo de caso do Brasil e um estudo de caso da Austrália eu sempre digo não dá pra comparar os dois países mas eu gostaria queria estudar sobre a Austrália como o Brasil justamente por todas as questões de exemplos contrários que os dois eram em relação a essas políticas conta essa história pra gente o que aconteceu como que você conseguiu ter esse seu talento essa sua especificidade respeitada e conseguiu que você estivesse na hora certa no lugar certo essa questão do processo de terminar mais cedo doutorado foi muito no meu ritmo eu segui o tempo todo o meu ritmo de pesquisa o meu ritmo de dedicação e em nenhum momento eu me forcei até porque eu lido com uma questão de um hiperfoco muito grande que eu tive na minha tese foi um hiperfoco que durou desde o final do mestrado na escrita do projeto até em questão do final do doutorado e eu sei que o Samuel também tem hiperfocos ele estudou com a gente ele teve um momento de hiperfoco inteligência artificial e outros assuntos correto Samuel? é porque por exemplo o hiperfoco é nada mais para que as pessoas que não compreendem todos nós temos hiperfoco não somente os autistas o hiperfoco é uma área de interesse da pessoa que se destaca tanto na pessoa a tal ponto que a pessoa se compromete compromete totalmente essa área como por exemplo pegamos um exemplo cotidiano até como as pessoas podem ver um desenhado da pessoa está muito de desenhar essa pessoa vai buscar sempre na sala de interesse vai buscar os melhores lápis o melhor papel comprar sempre papel buscar dicas de como melhorar o desenho dela dicas de novas formas de desenhar desenhos mais desafiadores então basicamente é isso então se você se identificou com isso você tem um grande interesse em uma área tão forte ao ponto de você estar sempre pesquisando é um hiperfoco e também precisamos dar uma ênfase no fato de o hiperfoco não é digamos assim total em todo o tempo você é criança você deu um hiperfoco em uma área uns dois anos depois você tem um hiperfoco em outra ou mais radical ainda um dia você tem um hiperfoco em uma coisa e em outro você está totalmente para outra então é muito dependendo do momento da pessoa pode até traçar um parâmetro nisso com a profissão que você quer seguir quando é jovem que muda quando você envelhece e aí ok Obrigado.